Boa tarde Rossana e a todos os telespectadores. O julgamento do caso 500 milhões de dólares está a ser marcado pela resposta ao questionário que foi enviado no dia 12 de dezembro de 2019 ao então titular do Poder Executivo José Eduardo dos Santos relativamente a questões que constam da acusação do Ministério Público. Este questionário que contém oito perguntas foi enviado pela defesa de Walter Filipe que solicitava ao então titular do Poder Executivo que esclarecesse esta acusação. Segundo aquilo que foi lido aqui em tribunal, José Eduardo dos Santos confirma ser ele o autor da autorização a Walter Filipe para fazer esta transferência. Disse ainda que orientou Walter Filipe que esta transferência fosse, ou seja, decorresse em volta a um secretismo, dada a finalidade deste financiamento. Disse ainda que o ex-ministro de Estado e da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, e também o ex-ministro das Finanças, Asher Mangueira, sempre souberam da finalidade deste financiamento porque houve uma reunião em que José Eduardo dos Santos esclareceu aos mesmos porquê que se teria que fazer então este financiamento. segundo a defesa de Walter Filipe, estas eram as respostas, ou seja, esta resposta ao questionário que constitui a cereja no topo do bolo, uma vez que, no seu entender, com estas respostas então pode cair toda a acusação do Ministério Público porque o então titular do Poder Executivo autorizou essa transferência, sempre soube dessa transferência e, portanto, nada mais resta à acusação do Ministério Público. O Ministério Público, no seu entender, disse que, dada a forma como este documento foi apresentado, é um documento em suporte digital, a própria assinatura de José Eduardo dos Santos consta apenas numa das quatro páginas deste documento. No entender do Ministério Público ele levanta muitas dúvidas sobre a veracidade e, portanto, pediu ao Tribunal que indiferisse este documento. Na sequência, o Tribunal pediu que a sessão fosse suspensa para uma hora para, no regresso, responder então se este documento, ou seja, se esta prova será válida ou não para este processo.